A Igreja Segue Caminhando Aleluia! A Igreja Segue Caminhando Jesus, virá em breve, buscar a sua amada Igreja Jesus, virá em breve, buscar a sua amada Igreja Segue Caminhando, Segue Caminhando Aleluia! A Igreja Segue Caminhando Aleluia! Aleluia! A Igreja Segue Caminhando Segue Caminhando, Segue Caminhando E tu, meu amigo, a sua amada Salvador E tu, meu amigo, a sua amada Salvador Segue Caminhando, Segue Caminhando Aleluia! 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 A Igreja Segue Caminhando Oh glória, aleluia, aleluia a igreja. Segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando.